Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo canal aí, no seu canal AC Games. Eu sou o Alexandre e já deixa o seu joinha aí porque, galera, hoje eu tô aqui com o app que tá liberado, Xbox X Cloud, galera. Lembrando que tem que tá com a conta ativa, tá? Eu tô jogando aqui, tô jogando, não é transmissão, tô jogando direto do celular com dados móveis, tá? Não tô nem com Wi-Fi, vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Tô jogando com os dados móveis, tá vendo aí em cima? Vou mostrar de novo. Com Wi-Fi dá um probleminha, todo enquanto Wi-Fi dá um probleminha. E tô jogando direto do X Cloud, mas lembrando que sua conta tem que tá ativa, sua conta... Deixa eu ver, vou continuar. E isso, pega o seu login da última vez que você jogou, tá? Você não precisa baixar nada, só jogar. Tô jogando direto da nuvem, é... é... Xbox X Cloud. Eu vou deixar o link do app na descrição, aí você baixa o aplicativo oficial lá, tá? Na Play Store. Eu tô jogando direto do Xiaomi, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês que eu tô no celular, ó. Ó, tá vendo? Viu? Deixa eu ver aqui, ó. Se eu tá ligado o Bluetooth, você tem que ter o controle... É... Controle com o Bluetooth. De... Se possível, o próprio, né? Da Microsoft. Valeu, galera? Mas já deixa o seu joinha aí pra deixar a moral. Lembra que é um pouquinho lerdo mesmo pra entrar o... Escolhi... Escolhi um monte de jogo, eu escolhi logo isso. Que demora entrar. Mas vai começar agora. Entendeu? Mas já deixa o joinha aí, galera. Vamos dar uma jogadinha pra ver como é que tá o esquema. Tá lerdo porque depende também da... Depende da internet que você tá colocando. Eu tive problema com Wi-Fi. Então, aí eu coloquei nos dados móveis e tá funcionando os dados móveis. Entendeu? Meus dados móveis é da operadora Viu. Vamos ver, galera. Tá entrando aí. Lembrando que tem vários títulos lá. Tem Tomb Raider. Tem Resident Evil 7. Tem Minecraft. Tem... Hellblade. Depois eu vou voltar lá. Só vou dar uma jogadinha aqui. Pode que eu parei. Tá vendo? Eu parei ali. Vamos embora continuar. Por quanto tempo que eu não jogo isso aqui, ó. Ih, galera. Ele não tá travando não. Tá de boa. Travou um pouquinho. E continua. Valeu? Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa escada. Nem sei. Tá. Tanto tempo que eu não jogo isso aqui, que nem sei mais pra onde eu tenho que ir. Vamos lá, galera. Vamos lá. Galera, se inscreva no canal. Deixa o seu joinha pra dar uma moral pro parceiro aí. Vamos aqui, ó. Mas tá trancado. Vamos nessa. Vamos lá. Primeiro andar. Vamos lá. E aí, galera. E aí, galera. Vou morrer. E aí, galera. E aí, galera. Cara, eu esqueci meu. Como é que bate, cara? Morri. Eu esqueci. Como é que bate? Então galera, deixa eu sair aqui desse joguinho aqui Quero o Resident Evil 7 Sim, vamos pra outro aqui É só o teste, tá galera Não tô jogando, jogando não, tá Lembrando que tá de volta aí o segundo teste É o segundo teste Esse aqui é o jogo onde eu parei da última vez, né Que eu joguei E aí que vai ter também E todos os... Vou voltar ao início Tá vendo? Sim, foi bom Aí você tem que dar notinha, cara Você é obrigado a dar notinha Você tem que dar notinha lá Pra Microsoft Quando você é... Quando você é... Inside Você recebe a... O e-mail pra você tá testando e dando nota, entendeu Aqui, vamos pegar outro aqui Eu tentei, eu tô borrado Vamos tentar esse aqui de luta Nunca joguei esse não Jogar Galera, lembrando que eu estou no beta lá Já é a segunda vez que eu faço o teste Tá? Tô direto no celular Não tô jogando, não tô fazendo espelhamento com o videogame O videogame tá desligado Eu tô jogando direto Eu tô jogando direto celular Sem espelhamento Direto Você tem ideia aqui, ó Direto Tô usando os dados móveis Olha aí Fazer um teste com dados móveis Tá vendo, galera? Até que não demora tanto, não Entendeu? Tá? A gente tá aperfeiçoando isso aí Mas tá ficando show de bola Vou deixar o aplicativo no... No... Na descrição, valeu? Esse jogo que eu nunca joguei Pode ver que você pega um que eu já joguei Que... E eles pegam o save que você já fez, tá? Se você já jogou o jogo Eu tô doido pra jogar esse jogo aqui, né? É, eu vou dar umas travadinhas Porque... Tá aceitando Aceitando Deixa eu dar pro final pra aceitar Deixa eu voltar aqui Aceitar Aceita tudo Se você não aceitar, não joga Olha, tá bem rapidinho, tá? Então... Normal E... 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 Põe qualquer um aqui Só pra... Que eu nunca joguei Esse jogo Vou fazer o vídeo curtinho galera Pra não ficar chato Só tô fazendo o teste mesmo Pra ver se vai dar tudo certo Aí sempre no início Antes de começar o jogo ele fala assim Tente reconectar Mas vai pro jogo, entendeu? A porrada vai comer galera Galera agradeço que vocês vão ver aí Bocceia o like aí no canal Beleza galera Vamos embora, vamos embora pra ver Vamos embora Vamos lá Vamos lá E vamos lá Drew realmente valeu a sua segunda oportunidade E depois tem o Roman Reigns Ele lutou o caminho através de tudo o que a WWE e a vida estão atingindo A primeira vez, deslizando ou deslizando Roman é uma verdade inspiração para todos nós No todo o universo da WWE Tem que fazer alguma coisa agora Eu estou fazendo alguma coisa O cara ainda me pegou Jockey for position E agora é Drew McIntyre 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 Working for control A Scottish Psychopath Dispensando os inimigos com os inimigos E isso é o que ele faz E agora é o ataque E agora é o Roman Reigns E agora é Drew McIntyre E agora ele vai para os inimigos E agora ele vai para os inimigos Então galera O vídeo é só para testar Nós vamos ficar jogando aqui a tarde toda Está vendo o painel Vamos voltar lá no início Deixa eu sair aqui do jogo Deixa eu sair aqui do jogo Painel 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 Amigos Convite Então valeu galera Deixa eu voltar lá no início Que eu esqueci como é que eu botou no início Aqui 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 na frente Botou no início Vamo Filho Deixa ela Vamo 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 Dele Então galera, o vídeo foi esse aí Só pra mostrar que já tá Tá liberada a segunda parte de teste Tá, esses são os títulos Que tá liberado pra gente jogar aí Lembrando que a conta tem que tá Ativa A conta Gamepad Exatamente tem que tá ativa Então valeu galera Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Vou deixar o aplicativo na descrição Valeu Show, tem um dia Simplesmente esplêndido Valeu galera, show